Tchau Lá Tchau 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 Ai, meu amigo Ai, meu amigo O safadinho O safadinho O safadinho Vai, já não sai, eu e o meu que eu amei Ai meu homem, ai meu homem 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 Ai meu nome, ai meu homem Ai meu homem, ai meu homem Ai meu em voo O safadinho Tchau, tchau, tchau Volta, o safado vai internar Tchau